Fala galera, beleza? Eu sou Kevin Gabriel, sou personal trainer e aqui na Espanha e eu quero dar uma dica pra vocês dos 4 suplementos pra poder perder peso, perder gordura faço esse vídeo porque tanto no Brasil como aqui também recebi diversas perguntas na sala de musculação de pessoas que querem informação e saber, pedem conselho que eu posso tomar pra poder perder peso, perder gordura do meu ponto de vista não existe nenhum suplemento milagroso que vai fazer você perder peso então, tendo em conta isso, tendo em conta que o paciente, o cliente já faz uma dieta com déficit calórico e pratique algum tipo de atividades físicas eu recomendo que faça musculação como a principal ferramenta pra poder emagrecer e também junto com combinado com atividades físicas porém, não é todo mundo que gosta de musculação tem gente que faz vôlei, futebol, atletismo, etc que pratica atividades físicas, o importante é isso porém, sabemos que a musculação é a mãe de todos os esportes você vai ver atletas de futebol, de vôlei, de basquete, de que for, fazendo musculação porque é a mãe de todos os esportes, certo? então, recomendo que façam, pelo menos, mínimo, 3 vezes na semana, musculação e todos os dias, de segunda a segunda, exercícios cardiovasculares tendo em conta que um indivíduo está fazendo uma dieta com déficit calórico o que é uma dieta com déficit calórico? você tem uma alimentação adequada, equilibrada, balanceada na qual tenha menos caloria do qual o teu corpo precisa pra sobreviver, certo? por exemplo, se o teu corpo precisa de 3 mil calorias pra poder sobreviver, você vai ter que ingerir menos calorias que isso, certo? junto com atividades físicas, você vai alcançar o teu objetivo uma vez, sabendo isso recomendo, eu fiz uma lista de 4 suplementos essenciais, tá? meu ponto de vista é assim óbvio que quanto mais logo dinheiro a pessoa tenha pode permitir o luxo de comprar mais coisas porém, os quase essenciais, meu ponto de vista são Whey Protein, com 1% de carboidrato só, tá? é multivitamínico, ômega 3 e a cafeína vamos por partes, primeiramente o Whey Protein de 1% de carboidrato por que 1%? porque sabemos que está em déficit calórico então a pessoa poderá utilizar o Whey umas 2 a 3 vezes por dia se quiser de pós-treino, de noite, de manhã enfim, como vier melhor pra pessoa, né? pro aluno, pro paciente e tendo em conta que vai ajudar a pessoa a saciar, né? mistura sempre com água, tal, recomendo e assim, sabendo que a pessoa está em déficit calórico, certo? e o multivitamínico ajudará a suprir todas as acididades que que o indivíduo, né? precise para uma no caso, uma uma dieta saudável e equilibrada porque dificilmente conseguiremos ingerir todos os alimentos que precisamos durante o dia, certo? então, e o ômega 3 já entraria com uma gordura boa ali, né? gordura boa e também com uma grande função no sistema cardiovascular, né? ao coração já que é tão difícil comer salmão todos os dias pelo custo elevado então, eu particularmente utilizo o ômega 3 todos os dias já bem que seja pra ganhar peso ou perder peso, tá? às vezes varia um pouco as doses mas tudo bem e também por último eu colocaria a cafeína, tá? ou bem umas duas xícaras de café uma depende da pessoa das doses antes do treinamento 30, 45 minutos antes de treinar ou praticar atividades físicas beleza? ajudará a cafeína como é um estimulante a acelerar o teu metabolismo beleza? e esses são os top 4 do meu ponto de vista para perder peso, tá? e se a pessoa tem mais condições já pode añadir agregar o pac de imunidade o pacote de imunidade que dentre eles meu ponto de vista são os 5 que eu falei em outro vídeo aí, tá? que são vitamina C vitamina D o zinco cobre o magnésio beleza? já falei mais detalhes em outro vídeo sobre eles então se você não viu aí, confira, tá? espero que tenham gostado das informações quem gostar pode compartilhar e deixar o joinha aí, um abraço até a próxima e dá sugerências nos vídeos se quiserem mais vídeos sobre algo me falem o que eu vou estar falando aqui, beleza? valeu! tchau